Oi! Bom, o meu vídeo de hoje vai ser uma review do Mercado Livre de Abajo de Lançamento, tá? Então, nesse vídeo eu vou contar detalhadamente, né? Então, se você quer conferir este vídeo até o final, bora lá! Primeira categoria de descrição do produto. Abajur luminária, mesa, sala e quarto. Mala em espiral. Então, a quinta mais vendida, marca. Largura total 15 centímetros, diâmetro total 15 centímetros, altura total 29 centímetros. Material de barilho plástico, material de tela plástico. Promoção, lançamento, acompanhamento de lâmpada 3M, pivote. Ótimo para colocar em quarto cenário. Manter uma iluminação durante a noite toda suave, muda. Visual de todo o ambiente, preço justo, alta teratologia de material ABS. Resistente, mesmo material na fabricação de... Panel de carros e celulares. Tons incluídos, uma laminária completa LED pivote. Devolução grátis, você tem 30 dias, não importa... Não importa... O motivo, garantia 3 meses. Forma de pagamento até 12 vezes. Mercado... Mercado de crédito. Mercado de crédito. Crédito. Cartão de crédito. Banco. Boleto bancário. centímetro de um metro, o cabo do abajur tem um metro, muito linda viu gente, precisa ver a testar a coisa mais linda, o ambiente fica tudo luminoso no quarto, às vezes você não quer acender a luz, aí você põe ela no chão, põe ela fazer luminária no quarto, fica muito bom. Agora a segunda parte da categoria, bom gente, a nossa experiência é que a finalidade que eu queria é por causa que eu gosto muito de ler livro, por exemplo, abriga e tal, e às vezes a noite, às vezes eu gosto bastante, mas às vezes tinha que apagar a luz, e aí eu às vezes não conseguia ler, né, aí o pai te deu de presente, né, que eu quero bastante feliz, no mercado livre gente, o preço é muito bom, eu achei bastante de acordo com o anúncio, tá, a taxa de frete é grátis, dependendo do nível da conta, né, se você colocar o carrinho que for todos com produtos fundo, do mesmo vendedor, tá, mas às vezes frete grátis, ou desconto no frete. Bom gente, e em geral, no mercado livre, às vezes quando o frete tem, o frete é um pouquinho mais caro, mas quando você paga, é aquela coisa que você precisa com urgência, sabe, então eu gosto bastante dessa entrega rápida deles, né, que é muito bom, que no caso a nossa a gente cobrou um dia e veio no outro. Que foi da EntregaFum, e comprando normalmente, caso todos os produtos, você sempre ganha aqueles pontos, né, que você vai juntando, dependendo do nível, você tem alguns benefícios, de frete grátis, cupom, deve ser algumas coisas relacionadas, assim, e lá no app, ela fica com uma quinta luminária mais vendida, né, e esses dias tá com a back friday de 5% off, mas acho que ainda tá com esse desconto. E lá também tem outra opção, que você coloca que tem 12 meses, que você paga um valor lá, pra garantir mais a garantia do produto, eu não testei esse ainda, né, se alguém testou, sabe, também deixa nos comentários. Bom, gente, a embalagem, gente, como fala no anúncio, ela é embalagem resistente, sim, ela é de plástico, mas não é aquele plástico que não é bom, é um plástico, como que diz, de acordo com o anúncio, é usado pra panéis de carros, de celulares, é um tipo de plástico mais, melhor, ela, sim, também veio aqui, ó, acho que, deixa eu ver aqui na embalagem, que tá tampando, mas que ela é um objeto muito frágil, e ela também é muito levinha, gente, então, bem levinha a caixa, enquanto chegou. Eu vi na avaliação, acho que a gente também que tem, muitas pessoas, às vezes, não chegaram, às vezes, completo, né, e às vezes, com a lâmpada, alguma coisa assim, quebrada, a minha aqui, eu comprei no Mercado Livre, e chegou totalmente montada, assim, gente, ó, e lá, a lâmpada, tá vendo? Aí, essa lâmpada também, ela é uma lâmpada econômica, né, Bivouche, que tem, você pode levar pra onde você quiser, é, sendo, você, às vezes, não tendo a mesma voltagem pra outro lugar, por isso que a Bivouche é bem legal ter tanto produto como a lâmpada, mas lá, gente, eles vendem várias opções também, de tonalidades também, pra você mais, aí, ajustar com o seu ambiente, e também tem a lâmpada só de 220 volts, que é outro anúncio do meu vendedor, e a base delas é um comum, aquela aí, 27, mais tradicional, gente, e essa aqui, ó, é tipo estilo bolinho. Pode tirar? Bom, então, aí eu vou fazer um pequeno tutorial aqui, pras pessoas ensinarem rapidamente como se inscrever no canal, tá? Eu venho aqui já no app do YouTube, tá? Esse passo aqui, eu tô fazendo pelo notebook, e vale também pelo celular, tá? É o mesmo esquema que você já vem nessa lupinha, aí você vai digitar aí no seu celular. Sejam bem-vindos. Peraí, se eu só ajeitar isso aqui, que já tava salvo. Aí eu venho, clico aqui nessa lupinha aqui, e pesquiso. Lembrando, os dois canais, ó, antigo, novo. Esse aqui, gente, é o novo. Ó, aqui vai tá, aqui é o painel do canal, no celular. Aí você vai vir com o seu dedinho, aqui no celular, no toque, e vai clicar em inscrever-se. Clicando aqui, peraí. Vai aparecer escrito. Aí não clica aqui de novo, porque você já tá escrito. Vai clicar nesse sininho, no dedinho. Seu dedinho vai ir lá, clicar. E pronto, você já vai tá escrito, é bem simplesinho. Gente, esse é o anúncio, tá? Ó, tá vendo, gente? Tem várias opções. Esse aqui que eu achei muito bonito também. Mas, se eu não me engano, no dia não tinha disponível. Agora tem. E eu vou deixar o link na descrição, tá? Caso vocês, sim, gostarem, sim, também. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Como você percebeu, eu tô com uma garganta bem ruim. Então, é por esse motivo que minha voz tá assim, tá? Então, também peço ajuda pra vocês compartilhando o vídeo. Pra dar essa dica pras pessoas que você conhece também. Pra ajudar. E também, se vocês gostarem deste conteúdo, vocês se inscreverem. Compartilhe. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Bom, gente. Já a luz amarela, eu acho que sim. Ela mais é voltada, mas também... Pro som. E já a luz branca mais conduza, que é mais atenção na leitura. Alguma coisa assim também. Que tem essas diferenças das notas e das coisas, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Então, obrigada de coração vocês que visualizam nossos vídeos. Que estão se inscrevendo. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico com Deus. Tchau. Fique com Deus. Um bom final de semana. Um bom final de semana. Bye, bye. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.